Boa tarde! Hoje vem com a gente que eu começo o programa bem diferente, batendo um papo com um cara que é ilusionista, youtuber, tem quase 9 milhões de seguidores só no Instagram e participou em 2020 do Big Brother Brasil. Pyong Lin, seja bem-vindo! Que prazer falar com você! Olha, confesso, eu torci muito, viu? Ah, obrigado. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. A gente tá fazendo um quadro novo que a gente tá assistindo todos os dias junto com o público e fazendo análise de estratégia de jogo. Aí a gente fez esse cenário aqui, né? Porque a gente fala muito de estratégia, né? Fiquei conhecido como uma pessoa que pensou muito no jogo, na estratégia. Então a gente vai fazer avaliação e análise de comportamento, pra onde o jogo vai. Agora, quando fala Pyong Lin... Desafinei pra caramba aqui, Pyong. O que é que você lembra? Pyong Lin, ó! Nossa, virou meme. Virou meme, né? É, tudo vira meme. Tudo. Cara, quantos memes o brasileiro consegue produzir? Ah, uma criatividade absurda. Hoje de manhã, brasileiro pra fazer meme. Meu Deus do céu, cara. Hoje de manhã tinha centenas de memes, assim, absurdo. Um monte. Como é que foi a sua experiência no Big Brother, Pyong? Fala pra gente. Olha, é uma experiência maluca, né? É, que você nunca vai viver se você não entrar lá no Big Brother. Porque é um jogo, é um reality, é uma experiência social muito específica. Mas muito específica, quando você tá sendo observado pelo Brasil todo, convivendo com pessoas que você nunca viu. Então, é uma experiência, assim, única mesmo. Eu diria única e... Maluca. Algum arrependimento? Ah, alguns. Eu acho que depois de um tempo você lá, é... Você ficar confinado, né? Os efeitos do confinamento, eles começam a aparecer logo nas primeiras semanas. Que você tem a distorção do tempo, você não tem relógio, você não sabe que horas são. Você não tem entretenimento, internet, nada. Então, assim, nas primeiras semanas já começam a surgir alguns efeitos do confinamento. E aí, na última semana quando eu saí, eu tava mais surtado, assim, querendo, tipo, apostar no tudo ou nada. Aí eu me coloquei no paredão. Que é uma regra máxima de não ir pro paredão. E aí eu desafiei o prior, fui pro paredão. E acabou que teve uma influência muito grande aqui de fora, que não tinha como a gente prever lá dentro. E acabei saindo numa jogada que não foi no momento oportuno, assim. Pois é, foi na... E aqui fora, analisando... Aham. Oitava semana, não foi isso? Não foi isso? Não teria feito... Oitava semana, não foi? Foi, exatamente. 385 milhões de votos. Qual a sua análise, Piong, daquela situação? Por quê, né? Que foi essa votação toda? Foi um paredão histórico. Muita gente torcendo contra, outros a favor. Fala pra gente da sua percepção. Mas, ó... O primeiro recorde de votação foi no paredão com o Guilherme, né? Foi eu, Guilherme, no quinto paredão. E aí tivemos o primeiro recorde de votação que foram mais de 400 milhões. Não lembro o quanto. E aí começou... É que, assim, a internet tava num momento que todo mundo consumindo. Primeira vez com artistas. Então tava todo mundo opinando, assim. E a votação intensa. E aí na oitava semana foram esses 385 milhões que nem foram o maior número, né? Depois teve ainda mais de um bilhão de votos. Então começou a pandemia, a galera entrou frenética. E eu acho que foram vários elementos que contribuíram. Mas essa novidade, né? No mundo de misturar metade de anônimos e famosos foram os elementos. É internet, né? Hoje em dia é muito mais consumo, crescimento de acessos. E também... Aí tinha mais um ponto que eu ia falar. Ah, esse lance da pandemia, né? Da galera assistindo mais, consumindo mais. Agora, uma curiosidade que todo mundo tem, Pyong, é quando você é eliminado, né? Você vai lá encontrar com o Thiago no palco e depois... Pra onde levam vocês? Ah, lá é... Passou da eliminação, saiu da casa e eles te levam pro palco. Aí de lá, quando acaba a gravação, você vai direto pro... Você faz uma foto, alguma coisinha rápida e você vai pro hotel. Eles te levam pro hotel e você fica lá pra cumprir as programações durante alguns dias. Porém, por causa da pandemia, no meu caso, não teve muita coisa. A gente teve uma gravação só e aí cancelaram a participação lá na Maria Braga, por causa da pandemia e tal. Então, assim, são obrigações poucas. Você vai pro hotel, cumprir durante alguns dias e depois volta pra casa. Qual a primeira coisa que você fez? Porque você viveu coisas intensas. Além da experiência do Big Brother, que está extremamente intenso, Você foi pai enquanto estava no BBB. Piong, pelo amor, como que você teve tanto controle pra saber que seu filho estava nascendo? O maior amor da sua vida e você estava lá dentro. Fala pra gente desse equilíbrio tão grande. Ah, eu acredito que quando a gente analisa e toma decisões, a gente sabe das consequências dos momentos que estão por vir. E a gente sabe dos riscos que existem. Então, quando eu decidi entrar e a gente avaliou aqui fora e minha esposa, Seria uma oportunidade boa? Ameu que eu já fui preparado, né? Aí foi aquela emoção toda, quando eu conheci ele, Depois que ganhei a prova do anjo e conheci ele por vídeo. Sim. Foi muito maluco, assim. Porque eu não sei descrever a sensação. Eu só chorava, parecia um desespero, mas que era bom, Mas que também não era tão bom, porque eu não estava conhecendo de fato. Então, foi muito louco. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí foi... Eu te pergunto a primeira coisa que você fez. Ligar no celular. Ligou o celular. E aí? O primeiro que eu fiz foi ligar no celular. Nossa. Imagina, meses. Fiquei 60 dias lá. Meses desligado. Nossa, uma bomba enxurrada de notificações, de mudanças, mais seguidores. Todo mundo falando no Twitter. Nossa, foi loucura. O WhatsApp, assim, pegando mensagens antigas e vindo um monte de notificação. Foi loucura, assim. Acho que é uma das experiências mais malucas que se tem participando do Big Brother. É você pegar o teu celular e ligar depois. Porque o mundo mudou. Fora a pandemia, né? O mundo mudou. Principalmente, por exemplo, apesar da gente já ser conhecido, figura pública, ter feito muita coisa, a audiência aumenta, a exposição aumenta. Então, o mundo é completamente novo, né? Quando a gente sai. Mas olha, Pyong, eu quero te agradecer pelo carinho. Mandar um beijo enorme para a Sandra e Jean-Guiê Diniz. Um beijo. Nossos amigos em comum, né? Super queridos. Super queridos. Muito obrigada pelo seu carinho, né? Por conversar com a gente aqui. Obrigado a você. O nosso Vem Com A Gente. Vindo no Rio, eu quero que você venha até o nosso programa, porque eu gostaria de ser hipnotizada. Ah, vou marcar para fazer. Olha, muito obrigada. Um beijo. Um beijo para o seu filhinho lindo, para a sua esposa. Muita luz. Muito sucesso ainda mais, tá? E a gente vai se encontrar aí pelas estradas da vida, mas estou te esperando aqui no Vem Com A Gente, tá? Um beijo. Muito obrigada. Super top convite pessoalmente. Obrigado pelo convite. E muito sucesso e boa sorte com o programa, viu? Obrigada, meu amor. Você é muito simpático. Um beijão.